O Tempo Passa Sinto saudades da juventude E dos amores que eu senti Inesquecível a minha Mania de um sonhador As noites de alegria E de poemas de amor Inesquecível a minha E eu volto a reviver As coisas sem importância Todas me lembram você Todas me lembram você Sinto saudades Da juventude E dos amores Que eu senti Inesquecível a minha Mania de um sonhador As noites de alegria E de poemas de amor Inesquecível a minha E eu volto a reviver As coisas sem importância Todas me lembram você Todas me lembram você Inesquecível a minha Mania de um sonhador As noites de alegria As noites de alegria As noites de alegria As noites de alegria E de poemas de amor Inesquecível a minha E eu volto a reviver As coisas sem importância As coisas sem importância As coisas sem importância As coisas sem importância Logo Em